Ai, mamãe, que bom que vinha. Temos muito o que conversar. Venha. Será que sua mãe acertaria um chá? Eu vi quando a senhora chegou, então assim, chá e bolo. É, eu... Ai, a eficiência dos dois às vezes me irrita. Vamos, mamãe, vamos subir, porque temos dois pares de orelha ávidos para nos ouvir. Senhora, eu não soubesse bilhoteiro. Apenas fiquei preocupada porque a senhora parece tão nervosa. Eu não estou nervosa, Eurico! Apenas quero conversar sós com minha mãe. Claro, minha filha, claro. Temos que conversar sobre os últimos preparativos da festa, não é? Então nós vamos subir lá para o seu quarto, vamos? Aposto o meu salário como elas não vão falar da festa. Ah, Eurico, que motivo teriam para nos enganar? Eu queria ser uma abelhinha para ouvir o que elas dizem. Eu nunca vi a senhora da Cristina tão nervosa. É ela, mamãe. Agora eu sei, é ela. Como assim, Cristina, é ela? A menina, a criadinha, ela deu prova de que ela... Ela é a Luna que voltou em outro corpo. Será que também perdeu o juízo? Não vai acreditar... Mamãe, ouça, a Serena desmaiou. O Rafael a levou para o quarto e chamou um médico. Ela estava com dores no peito. Depois eu fiquei sozinha com ela. E ela me contou que viu uma imagem. Mamãe, ela descreveu o assassinato da Luna. Não, descreveu. Como? O tiro no peito, os olhos do assassino, verdes como o do Guto. E o pior, ela tem uma marca aqui que parece de um tiro no mesmo lugar onde a Luna levou o tiro. Uma marca de nascença. Ah, ela pode ter ouvido a história. Quem é que sabe que o Guto tem olhos verdes? Hã? A senhora que estava lá prestou atenção nos olhos do assassino? Não, foi tudo tão raro. Mas a Luna viu. Viu porque estava diante dele. Mamãe, os olhos do assassino foram a última coisa que a Luna viu nesse mundo. Cristina, você acha que pode ser memória como de sua avó? A pessoa volta no corpo de outra e revive certos sentimentos, tem certas lembranças da vida anterior. Ai, mas isso me parece um absurdo. Ai, mas eu fiquei arrepiada, mamãe. Ninguém pode saber disso. Se ela falar com o Rafael, não restará dúvida. E nosso plano de acabar com ela durante a festa vai por água abaixo. Ah, mas eu tive presença de espírito. Eu disse pra ela que ela deve ter ouvido a história de outra pessoa e pra ela não repetir. Ou fará o Rafael sofrer. Mas precisamos ter certeza. Ela tem que encontrar o Guto. Por quê? Quero ver a reação dela. Se for mesmo lembrança, ela levará um choque ao encontrar o Guto. Ao olhar nos olhos dele. Mas e se for? Todas as minhas chances estarão perdidas. Cristina. A Luna já atrapalhou a sua vida uma vez enquanto era viva. Vai deixar que atrapalhe de novo, mesmo que seja no corpo de outra? Mamãe, mamãe, o que diz? Seja Luna ou não, você vai tirar essa moça do caminho. Serena? Fiquei preocupado com você. Está melhor? Estou bem melhor, Felipe. Mas agora me conte, o que aconteceu? O que aconteceu?